O que é a morte dos justos? A morte deles é uma proteção para eles, é um cuidado para eles. Certamente Deus procede assim porque Ele tem um quadro completo da história que nós não temos. Chamo também a sua atenção para o verso 15. Deus habita a eternidade, o lugar mais elevado, mas mesmo sendo tão grandioso, Ele habita em nosso coração pela fé. Na verdade, Ele habita com aquele que é humilde e reconhece sua incapacidade de salvar a si mesmo. Em contrapartida, os que vivem longe de Deus não podem esperar ter a presença de Deus e nem a sua salvação. Amigos, só existe um meio para ter Deus conosco, reconhecer as nossas limitações e, em humildade, implorar a sua presença em nossa vida. Faça isso agora e que Deus abençoe você.